Bom dia. Obrigado. Bom, devo dizer que os três aceitaram, eu acho que pela amizade. A gente vai ter aí o desafio de falar, do meu ponto de vista, um pouquinho da parte chata da operação, do e-commerce, que é tão agradável, depois de ouvir o vice-presidente da Amazon, a gente sabe que os temas que a gente trata aí no dia a dia, que são os temas jurídicos, nem sempre eles são os mais agradáveis, mas certamente são extremamente relevantes quando a gente fala de um país onde o raciocínio não é muito difícil de entender o porquê das dificuldades. Legislar a favor do consumidor, dá voto. Muito voto. Legislar a favor do varejista, nem tanto. E, infelizmente, eu acho que a grande parte dos políticos não consegue entender o que de fato é mais interessante para o país. Então, eu acho que a gente lida um pouquinho com esse estigma de muitos políticos criarem leis que estão mais interessadas em agradar o consumidor do que propriamente manter um equilíbrio nessa relação. Se a gente falar do ponto de vista tributário, então, a gente precisaria ir de muito tempo para tratar dos assuntos. Portanto, eu, infelizmente, vou ter que dizer para vocês que a parte tributária a gente não vai abordar, porque a gente não tem tempo para isso. Seria extremamente relevante, a gente tem uma, entre aspas, regulamentação da emenda constitucional, que não regulamenta tanto assim, que cria para vocês aí uma problemática de ter um CNPJ em cada estado, mas que eu acho que isso, de fato, tem que ser discutido em um outro momento, porque senão a gente vai perder aqui a oportunidade de tratar de outros assuntos. Sem falar da questão da dificuldade tributária de se colocar um projeto verdadeiro de Omnichannel nesse país, a gente tem aí alguns clientes, para os que não me conhecem, eu sou sócio de um escritório de advocacia especializado em e-commerce, e lá a gente se depara com vários projetos. E para um cliente grande, que tem presença tanto no meio virtual quanto no meio físico, a gente tem enfrentado no desenvolvimento desse projeto um desafio muito grande, do ponto de vista jurídico, quando a gente fala de Omnichannel. Mas, obviamente, também tem algumas coisas boas, algumas coisas interessantes, era de interesse de todos nós aqui também tratarmos também de coisas como geração de negócio, como parceria com empresas fora do país, investimento de fundos e etc. Mas a organização entendeu que hoje tem tanta coisa problemática que valeria a pena muito mais a gente dar aqui o ponto de vista com relação a esses assuntos do que propriamente falar desses outros que talvez fossem um pouquinho mais agradáveis, digamos assim. Eu vou expor aqui para vocês alguns temas e aí logo na sequência a gente vai a cada tema, pegando a opinião de cada um deles, eu também vou dar um pouquinho da minha opinião sobre esses temas que são assuntos que acabam impactando de uma forma ou de outra na operação de vocês. Muito bem. O primeiro tema que a gente está propondo aqui discutir é do chargeback e a responsabilidade jurídica, ou não, das administradoras de cartão de crédito. Este é um tema que vem surgindo, essa é uma discussão jurídica onde cada um tem a sua opinião, e o chargeback em si ele é um problema que basicamente fica no colo da operação do varejo. Então você, só explicando rapidamente, mas aí é ensinar ou explicar o padre nosso ao vigário, é aquela situação onde o fraudador compra da loja virtual e essa compra é submetida à operadora de cartão de crédito para ver se ela de fato é reconhecida como uma compra válida, digamos assim. E a administradora de cartão de crédito pergunta, entre aspas, para o proprietário do cartão de crédito se ele de fato fez aquela compra. E se a compra não foi reconhecida pelo verdadeiro proprietário do cartão de crédito, o varejista não recebe o valor da venda. A grande discussão aqui do ponto de vista jurídico, esse já é o próximo tema, é se eventualmente a administradora de cartão de crédito também teria alguma responsabilidade com relação a este risco, deste negócio, dessa operação, dessa relação jurídica. Essa discussão já vem acontecendo, algumas notícias saíram nos últimos meses, saiu uma nota no valor econômico, de uma decisão que saiu no Tribunal de Justiça de São Paulo, de que eventualmente a administradora de cartão de crédito também tem responsabilidade, porque basicamente ali ela não assume o risco dessa operação, que é a compra via cartão de crédito. Então aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, vamos começar de lá para cá. Primeiramente gostaria de agradecer o convite, participar desse evento. Realmente essa questão do chargeback, ao mesmo tempo que é uma questão jurídica muito relevante, ela também é uma questão comercial. Então, hoje existem poucos players de operadores de cartão de crédito, então o e-commerce realmente fica refém da boa vontade ou da forma como esses poucos players resolvem regrar as atividades de chargeback. Então, com isso a gente acaba sendo um pouco vítima do risco. A gente assume totalmente o risco de fraude e o custo relacionado a isso também. É um custo gigante, que certamente gera para algumas empresas milhões de prejuízo e para a indústria inteira, arriscaria dizer que alguns bilhões. Isso, infelizmente, hoje é arcado pelas empresas, pelo e-commerce, algumas empresas já quebraram. Alguns e-commerce já quebraram por ter que arcar com esses custos chargeback. Mas eu acho que a discussão, além de jurídica e de alocação de responsabilidade, é também uma discussão muito grande de risco. Porque, por mais que a gente, algum e-commerce ou associações, e a gente resolva bater de frente com administradora de cartão com relação à alocação desse risco e quem assume a responsabilidade pelos custos chargeback, como que a gente teria que pensar também, no outro lado, de se prevenir para que esse custo, por mais que seja alocado para a administradora, depois não repasse para a gente, não seja repassado para a gente na forma de um aumento de tarifas. Acho que esse é o grande ponto de discussão e de reflexão sobre essas questões de chargeback. Bom dia. Quero agradecer ao Márcio, ao pessoal do e-commerce Brasil pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é um tema delicado, acho que todas as empresas de e-commerce têm problema com isso, do ponto de vista, pensando como empresa, as empresas adotam, contratam empresa para análise de crédito, para de certa forma poder diminuir esse risco, mas da mesma forma que se um cliente não reconhece a compra, é muito fácil, ele entra em contato com o banco, simplesmente fala que ele não reconhece a compra e a conta vem para a gente, não há uma... a empresa não tem como contra-argumentar. E aí é um ponto, hoje os bancos, para acessar a conta, eles se munem de várias medidas de segurança, de senha, cartão especial, para mitigar isso. Por que que para cartão de crédito, para compras também, não é criado um mecanismo de segurança? Porque hoje é uma situação muito cômoda para eles, para nós não, a conta volta toda para nós. Talvez não tenha esse investimento ainda, para ter um nível de segurança maior, justamente porque a responsabilidade não é dele. Porque está cômodo hoje. Porque está cômodo, talvez seja isso. Acho que falta a gente se unir e realmente pegar esse tema e conversar com as administradoras. Legal, legal. Primeiro, bom dia a todos, uma honra estar aqui. Márcio e Vivi, obrigado pelo convite. Estava falando com o Márcio ali no café, acho que a coisa mais legal, pelo menos para mim aqui, é ter a chance de falar sobre questões jurídicas para um público, na sua maioria, quero crer, que não seja advogado. Advogado fala muito para advogado, parece que é uma coisa separada do business, e um exemplo que a gente tem que quebrar isso é a participação e um painel aqui do jurídico. Então, muito legal, parabéns pela iniciativa. Chargeback. A gente tem uma questão de fraude, a gente falou rapidinho aqui, mas eu queria trazer um outro aspecto sobre isso em relação à experiência de compra. Vamos tirar os pilantras aqui um pouquinho da discussão e vamos pensar um cliente que comprou um tênis na Netshoes. A gente tem uma política de direito de arrependimento de 30 dias, passou 10, 15, por alguma razão ele não quer mais o produto. Ele quer devolver a parte da política da empresa, só que ele parcelou aquela compra, Márcio, em 10 vezes no cartão de crédito. Um cara de boa fé, um cliente recorrente. A novela para que esse cliente possa ser ressarcido. E mais do que isso, ele tem a visibilidade desse processo. Então, ele desistiu da compra no 20º dia, já caiu a primeira parcela do cartão, tem mais 9 para vir, e aí ele informou a Netshoes disso, mas no mês seguinte não deu tempo, porque fechou o cartão na data de corte X, foi cobrado novamente, ele já tinha cancelado, então onde ele vai reclamar? Para a empresa. Então, o custo disso, do ponto de vista de experiência de compra, que acho que todos vocês aqui mais valorizam, para fidelizar, numa operação de troca ou de arrependimento, de novo, tirando os fraudadores da discussão, é extremamente danosa. Então, eu acho que tem que haver uma mobilização, a gente como setor ainda, não sei se vocês concordam, não necessariamente a opinião de todos, mas a gente está ainda caminhando devagarzinho para ter associações de classe cada vez mais fortes, para fazer frente, no caso, às operadoras de cartão de crédito. Então, é um movimento que a gente está buscando liderar, junto com outras empresas relevantes, convido vocês a participar. Obviamente, as empresas de cartão de crédito, algumas estão aqui, estão preocupadas com esse tema, porque também é uma questão de imagem, de operação delas, e é um trabalho que a gente tem que resolver isso. Sob pena de eu criar uma... Imagine um cara, como eu citei com vocês, que eventualmente precisa entrar num processo judicial contra algumas dessas empresas, qual é o custo de eu trazer esse cliente de novo para a minha loja, numa operação em que deveria ser relativamente simples, não é, Marcio? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o que a gente pode concluir disso tudo é que temos poucos players enquanto cartão de crédito, isso dificulta um pouco. Tem, sim, uma questão negocial por trás, porque se você joga essa responsabilidade para um lado, esse custo para um lado, isso pode majorar a taxa, mas, por um outro lado também, tem uma situação muito cômoda e que, se eventualmente a gente não tomar alguma providência, ou pelo menos discutir o assunto, isso sempre vai cair no bolso do lojista. Eu acho que investimento em segurança para a parte de cartão de crédito seria extremamente relevante, hoje, internet bem, que funciona muito bem, Brasil é referência nisso, poderia ser também nas questões de cartão de crédito. A minha opinião pessoal está na revista, acabou de publicar, e o artigo que a gente escolheu foi justamente esse. Eu sinceramente acho que, do ponto de vista jurídico, as administradoras têm responsabilidade. Juridicamente, um negócio não pode ser extremamente desequilibrado, e no meu ponto de vista ele é. Do ponto de vista jurídico, o risco do negócio não pode ser transferido para terceiro, e quando eu falo negócio, cartão de crédito, me parece que o risco do cartão de crédito é de que o cartão de crédito não seja pago, e isso está sendo um pouco transferido também para as operadoras. Então, hoje, dentro de um princípio de boa fé objetiva nas relações contratuais, para usar um termo mais técnico aqui, eu sinceramente acho que está um pouco desequilibrado. Só como referência, o escritório tem oito ações nesse sentido, e seis delas já tiveram decisões favoráveis em primeira instância. Ainda não é jurisprudência, não tem nada consolidado, isso é só um tema que está sendo discutido, mas que, do ponto de vista de operação, a gente sabe que o estrago é grande, como muito bem dito aqui, a gente conhece a operação que já quebrou por causa disso. A gente sabe do custo que se tem para pagar, para tentar se evitar um problema, ou seja, você paga para a empresa antifraude para tentar evitar um problema que já não deveria existir. A gente sabe também que os órgãos públicos não têm uma política pública de combate efetivo disso, e deveria ter. Eu lembro de um evento que nós fizemos no Sebrae, para falar de crimes e fraudes virtuais no e-commerce, e acho, sinceramente, que o Estado, como um todo, deveria também fazer o seu papel. Já aconteceu, até mesmo, de um cliente nosso contratar o escritório para estourar quatro quadrilhas que compravam, efetivamente, sempre dele. É um e-commerce de eletrônico, então sofria muito com isso. Das quatro tentativas, nós fizemos flagrantes em três. uma quadrilha aqui atrás do autódromo de Interlagos, só que o próprio cliente sabe que isso é enxugar gelo. Não vai resolver, mas ele, num dado momento, estava tão cansado da situação que ele tentou tomar uma medida. Acho que essa medida não parte por uma posição de uma única empresa. Acho, sim, que os órgãos de classe, a ABCOM, a Câmara Inet, ou qualquer órgão de representação, a Fê Comércio, deveria, sim, levantar essa bandeira e começar, pelo menos, a discutir o assunto. Eu acho que isso é válido, isso é necessário para que se tenha uma operação um pouquinho mais saudável no que se refere a essa questão. Não se assustem que as opiniões mais polêmicas certamente serão minhas, por razões óbvias até, cada um aqui representa uma empresa e tem os seus parceiros. Outro problema que a gente sabe que acontece, e é um problema da operação no dia a dia, é o problema da logística. É aquele prejuízo que você tem justamente porque a mercadoria não chegou no prazo, ou porque a mercadoria não chegou. A dificuldade que você tem dentro de uma operação de contratar um terceiro para fazer a logística para você, seja ele quem for, uma transportadora, os correios, e ele não cumprir com a obrigação dele de entregar dentro do prazo e esta situação gerar uma demanda para você, um prejuízo para você. Quer dizer, como tentar mitigar esse risco, se é que é possível? Quando a gente fala de correios, fica um pouquinho mais complicado. E a gente sabe que quase 90% do e-commerce, porque aqui a gente tem desde operações pequenas até operações grandes, utiliza os correios como o principal meio de logística. Mas quando a gente fala de transportadora, qual é a possibilidade que a gente tem de colocar em contratos regras de SLA? SLA, basicamente, são cláusulas onde... Aqui é uma SLA mais para o meio tecnológico, meio de TI, mas são aquelas cláusulas onde você coloca um Service Level Agreement. Ou seja, eu vou colocar um nível de serviço básico onde você tem que cumprir, caso você não cumpra com esse nível de serviço, de qualidade, de eficiência, de eficácia, ou você vai sofrer uma multa, você é prestador de serviço, ou, eventualmente, eu vou descontar do valor que você tem para receber. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre este assunto. Bem, na Dafit nós, sim, aplicamos SLA em contratos de transporte, por duas razões muito simples. Primeiro, é uma razão de serviço. Obviamente, como qualquer player de mercado, a Dafit quer ser reconhecida por excelência no serviço. Então, não só o produto tem que ser entregue direitinho, embalado, um produto de qualidade, dentro da expectativa do cliente, mas também dentro do prazo e que a entrega seja feita de uma forma agradável e que a experiência de compra seja a melhor possível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão extremamente jurídica mesmo, que hoje, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, um erro da transportadora, a Dafit, ou a empresa de e-commerce, ela pode ser responsabilizada pelo erro da transportadora. Então, dificilmente um cliente insatisfeito vai abrir uma demanda ou iniciar um processo contra a transportadora. Provavelmente, ela vai ir atrás da Dafit, porque ela entende, o cliente entende que comprou esse produto da Dafit. Muito embora ele até pudesse, juridicamente, até acionar também a transportadora, porque todo mundo que está na cadeia do fornecimento está envolvido, mas certamente... Exatamente, mas isso raramente acontece. Eu confesso que nunca vi um caso desses. Também nunca vi. Então, por essas duas razões, a gente precisa criar os SLA nos contratos como forma de garantir que o serviço de transporte seja o melhor possível. Os SLA, basicamente, são baseados em prazos de entrega, comunicação do transportador para a empresa com relação à entrega que foi efetuada, comprovante de entrega e documentações relacionadas ao transporte. E também reclamações na nossa central de atendimentos. Basicamente, a gente faz um percentual do volume de entregas, a gente cria um SLA de acordo com o volume de entregas de cada transportador, e ele atingindo ou não, ele pode ser penalizado caso ele não atinja as metas pré-estabelecidas em contrato. Acho que esse assunto relacionado à logística, eu tenho certeza que é um problema geral para todas as empresas, porque envolve várias situações. É uma questão bem operacional. Claro, na Senova também, a gente faz contrato com as transportadoras, coloca o SLA, porque a gente visa, claro, a satisfação do consumidor. Mas, no meio campo, acontecem inúmeras coisas. A questão, um SLA, que seja 98, 99, 1% que não atende, é um percentual de cliente, uma quantidade que vai ter cliente insatisfeito. É delicado para a gente lidar com essas situações. Épocas do ano, agora, final do ano, Natal, o que a gente tem? Tem muito roubo de carga, tem muito extravio. São situações que acabam deixando a gente numa situação bem complicada e acaba gerando atraso na entrega. E eu acho que também falta um pouco mais de consciência do próprio consumidor. nós, como empresa, a gente tem responsabilidade, sim, em contratar a transportadora, exigir um nível de serviço. Mas, por outro lado, também, temos que começar a tentar responsabilizar também as transportadoras, porque ela também é responsável por entregar. E tem situações, que nem nós temos no Rio de Janeiro, áreas de risco, em que algumas entregas não conseguem ser feitas. Então, assim, é uma situação bem delicada. Na minha opinião, só SLA em contrato com as transportadoras não é suficiente para resolver essa situação. voltar a falar de fidelização. A gente sabe que, salvo algumas exceções, o mercado como um todo está ficando cada vez mais comoditizado. Então, a gente vai fidelizar o cliente, claro, pela qualidade do produto, pelo preço, mas muito pelo serviço. Então, tenho certeza que a gente tem um painel. O dia inteiro hoje, Márcio, se a gente fosse resumir em uma coisa, a gente está falando em qualidade de serviço, que, obviamente, passa por toda a nossa cadeia logística. Então, primeiro ponto de atenção, o quanto o mercado como um todo, liderado pelas grandes empresas, pelas empresas médias, pelas empresas pequenas, realmente está trazendo as transportadoras, e são poucas, até curioso fazer um paralelo com as poucas administradoras de cartão de crédito, são poucas as empresas que estão dispostas a brincar desse nosso jogo aqui, para essa mesa de discussão. A gente, recentemente, na Chus, passou por um processo extremamente complexo de renegociação contratual, conseguimos bons avanços, mas a minha visão particular é que falta trazer esses caras mais para dentro da nossa discussão. Claro que isso impacta em questões de preço, em questões de áreas de cobertura, tem as suas exceções, e Rio de Janeiro talvez seja a melhor delas, Fernanda, muito bem colocado. Mas concordo com você, não basta ter um contrato, o contrato aceita tudo, mas como no dia a dia isso é feito? Porque, assim como na questão do cartão de crédito, quem está na ponta é o sujeito, o chamado cliente mais importante. Então, no final do dia, a responsabilidade é nossa. E o outro lado, gosto de olhar sempre o outro lado, as empresas que têm um serviço de logística eficiente fazem a diferença, e a prova aqui, a gente sabe disso, fazem a diferença no mercado tão competitivo quanto o nosso. Então, tem uma questão jurídica, sem dúvida, a gente precisa mudar o mercado, os Correios é um obstáculo nisso, a gente não consegue mudar isso, tem a questão do seguro, que poucas vezes cobre o dano, não só do produto, mas do dano moral, responsabilidade civil, que os clientes, no final do dia, vão cobrar das empresas. Mas eu acho o ponto principal é trazer esses casos para discutir. Que tipo de SL eles têm na outra ponta, e como a gente pode transformar essa relação menos conflituosa, porque claramente a dependência e o segredo de sucesso de todas as empresas aqui presentes é a qualidade da operação logística. Perfeito, então acho que é mais um assunto que vale a pena a gente se unir, para conversar e tentar melhorar essa relação. Porque, afinal de contas, é um serviço que está sendo prestado e que, infelizmente, não vem, na sua grande maioria, atendendo às expectativas nem das empresas de contrato e muito menos de quem interessa, que é o consumidor. Acho que isso está um pouco desequilibrado. Acho também que, se forçar demais no SLA o custo sobe, óbvio. Então manter esse equilíbrio não é algo muito fácil, não. Mas eu acho que aí fica para quem realmente joga o jogo, porque, querendo ou não, nós somos back-office. A gente não faz o show acontecer, muito mais aí são, de fato, os executivos que estão ali tomando as decisões da operação como um todo. Eu, sinceramente, coaduno da opinião, acho que tem que discutir. É uma possibilidade a SLA para colocar, pelo menos no contrato, algumas exigências. Sei que isso também é um obstáculo para os pequenos. E aí vai uma sugestão. Comecem a pensar em criar associações de lojistas virtuais e fazer contratação em bloco. Muito bem. Do ponto de vista de gestão dos assuntos jurídicos, eu acho que é um grande desafio para qualquer um de vocês, e a gente vive isso constantemente lá no escritório, quando a gente fala da gestão desse contencioso de massa, o que é o contencioso de massa. São aqueles milhares de processos que cada um deles tem que lidar ali no dia a dia, espalhado num país com uma dimensão continental, com entendimentos jurisprudenciais totalmente diferentes. Se eu falar aqui do próximo tema, que é o dano moral presumido, juridicamente sou igual a menas, dói no ouvido. Porque dano não se presume, ou ele existe ou ele não existe. Mas isso é uma outra discussão. Estado do Paraná tem uma súmula dizendo que se atrasou tem que pagar. Rio de Janeiro, então, já está tabelado. É de 1.500 a 3.000. Bahia também é um estado que tem uma questão problemática. Então você tem vários temas, uma quantidade absurda de processos, de questões. Você precisa de um preposto lá na ponta, representando a empresa na audiência. Você precisa de um advogado lá na ponta. A gente está falando de e-commerce. Então você vai vender para qualquer cidade desse país, ou, quiçá, para fora. Então você tem essa dificuldade do dia a dia. Eu queria saber de vocês o quanto que vocês usam ferramentas de BI, de Business Intelligence, para não só resolver os problemas em si, mas conseguir fazer um mapeamento efetivo de quais são esses problemas, o porquê que está acontecendo, e o quanto que o jurídico pode também trazer a informação para a operação e falar, olha, isto aqui está dando problema por tal motivo, então se a gente mudar lá na ponta o resultado, que sempre no final é o jurídico, vai ser diferente. Queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês. Bem, o BI, na minha opinião, é extremamente relevante. Vamos começar partindo do princípio de que contencioso de massa é igual à perda. Então, por todas as razões que o próprio Márcio já expôs, a gente... Não vale a pena brigar, não vale a pena gastar, e quanto mais você briga, mais você perde. Então, contencioso de massa é igual à perda. Agora, uns quatro ali infartaram já. Daí vem a relevância do BI, porque através do BI é que você consegue levantar estatísticas e indicadores desse contencioso, que varia, apesar de terem números genéricos, no fim do dia, cada empresa tem suas especificidades. Então, volume de entrega por estado, qual o dano moral médio de cada empresa por estado, quanto que você perde por estado, quanto você gasta com o seu advogado por estado. Então, a primeira questão é como você faz do jurídico uma área de redução de custo, por incrível que pareça, através do BI. Então, você olha a sua linha de custo com contingência, com acordos, condenações, com honorários advocatícios, e pensa... Usa o BI como uma forma de redução desses custos. E o segundo ponto é as empresas começarem a pensar se vale a pena brigar, se vale a pena fazer acordo, de acordo também com uma questão de fluxo de caixa e estratégias do negócio. Então, se é uma empresa que hoje está com um pouco mais de caixa e fala, olha, eu prefiro resolver todos os problemas de imediato e encerrar todas as brigas no começo, porque eu estou com esse caixa disponível e prefiro não pagar mais. Ou então, tem empresas que vão também resolver protelar um pouco a briga, e para pagar lá na frente, e falar, olha, eu prefiro pagar um pouco mais, mas pagar daqui a três anos. Então, o BI é extremamente relevante para isso. E o segundo ponto também é com relação à performance. A gente tem falado tanto de excelência e qualidade, e uma boa experiência de compra do cliente. Então, acaba que o jurídico é uma área muito importante de feedback para todas as áreas da empresa. Você pode dar feedback para a área de transporte, se você está tendo um volume muito grande de atrasos na entrega, você pode dar feedback para o saque, se está tendo muita reclamação de atendimento, e assim vai. Fernanda, no seu caso, eu gostaria que você, se possível, falasse também do problema que você tem enquanto marketplace. Porque uma coisa é a sua venda, outra coisa também é o volume de processo que você tem, também por estar intermediando a venda. Acho que esse assunto relacionado ao contencioso de massa, lá para a gente, é uma coisa bem intensa, o nosso volume é grande. Hoje eu vejo que o jurídico é uma área bem importante, e ela tem que estar muito próxima da operação. Porque hoje a empresa, as áreas, elas buscam da gente, não só a orientação jurídica, mas a gente está indo além. Por quê? Hoje a gente tem que ter um BI bom, para quê? Gerar indicadores e poder passar para a operação os problemas que... O que está gerando? Um exemplo, atraso na entrega, mas o porquê? Não entrega, foi o atraso, foi produto com defeito. A gente passa para as áreas alguns problemas, e aí a gente começa... O que a gente faz lá? Reuniões com as áreas para ter ações preventivas, tratar a causa raiz para evitar a entrada de ação. Por quê? A gente não quer... Tem toda essa questão de custo, que acho que toda empresa, para o jurídico, é visto como uma despesa, tem pressão sobre honorários, mas, acima de tudo, atacar a causa raiz para quê? Para o nosso consumidor, o cliente, que é a razão da empresa existir. Com relação ao nosso marketplace, que hoje a gente tem no Extra, nas outras bandeiras, falta ainda um pouco de... Acho que as pessoas ainda não estão acostumadas com esse modelo de negócio. Então, é complicado para a gente intermediar. Eu sempre converso muito com o pessoal do marketing, que a gente tem que fazer campanhas constantes, explicando como funciona o marketplace. Nós somos um canal, nós estamos intermediando puramente uma venda, mas toda a entrega é responsabilidade do lojista. Claro, nós temos contratos com todos os lojistas, porque o cliente comprou dele ali, acreditando na minha marca. Então, é claro, se ele não entregar, se ele não atender, nós vamos atender o consumidor e penalizar, suspender e tirar o lojista. Mas ainda é um trabalho que ainda precisa muito de conscientização. As pessoas, às vezes, não têm nem noção que ela acabou comprando de um lojista. Então, é uma coisa que inova no mercado para a gente e que tende a crescer muito. Eu acredito muito nesse mercado. E pensando em contencioso, automaticamente, quando for entrar com a ação, pensando na cadeia como um todo, acaba vindo a responsabilidade para a gente. Eles não acabam entendendo ainda o judiciário, e não conseguem entender a responsabilidade das duas pontas. É interessante o que você está falando aí, porque eu, sinceramente, nos projetos que a gente tem lá no escritório, a gente verifica que este pessoal aqui, que é muito criativo, e é o encantamento disso tudo que a gente vive no dia a dia, porque é criar o e-commerce, é criar coisa inovadora. Esse pessoal, eles criam coisas interessantes, mas que, infelizmente, eu não digo a área jurídica, mas as questões legislativas, porque a gente, às vezes, é visto como você é o problema. Não, eu sou o cara que estou tentando te ajudar a resolver o problema. Então, eu anotei aqui, na verdade, o mercado criou a figura do marketplace, do clube de compra, do omnichannel, compras coletivas, e a área legislativa, ela praticamente, no meu ponto de vista, ela ou acabou, ou deturpou, com a real figura do que é um verdadeiro marketplace, porque ela acha que, na verdade, você está vendendo e você não está intermediando, ela acaba com o clube de compra, porque ela acha que não pode ter clube, o próprio executivo da Amazon estava falando do clube de compras, mas aqui não, não tem clube de compra, porque senão você está, na verdade, fazendo ali uma diferenciação entre quem faz parte e quem não faz. Acho que o pessoal da Daft, do grupo, da Rocket, como um todo, sabe muito bem disso. O omnichannel não é o verdadeiro omnichannel, porque você tem uma dificuldade muito grande de circulação de mercadoria, e compras coletivas simplesmente acabou, porque você também é um intermediador, do ponto de vista lógico, mas, do ponto de vista jurídico, você também tem responsabilidade. É um pouco catastrófico o que eu estou colocando aqui, mas acho que é uma constatação da realidade. Flávio? Sem querer ser catastrófico, não sei se vocês todos estão cientes, foi aprovado, na semana passada, o regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de um projeto de lei que vale tanto para o físico quanto para o digital, de que todas as empresas que estiverem ofertando quaisquer produtos acima de 20% têm que informar o cliente a variação do preço desse mesmo produto pelos últimos 12 meses. Então, vou repetir. Anunciou a Tênis Nike Air Max na Netshoes, na Black Friday, por 25% de desconto. Segundo esse projeto de lei de um ilustre deputado paulista, a Netshoes vai ter que, em algum lugar no site, ou extra em algum lugar no ponto de venda, ter uma tabela, uma informação, um dropbox, dizendo como esse preço variou nos últimos 12 meses. Nós estivemos com ele na semana passada, e uma boa notícia dentro dessa notícia idiota, foi que, pelo menos em relação a Black Friday desse ano e o Natal desse ano, esse tema não passa. Pelo menos. Por enquanto. E aí isso é a nossa rotina. Então, voltando aqui ao contencioso, duas coisas muito rápidas. A primeira é da porta para dentro da empresa. Vocês falaram muito bem, e aqui eu acho que é uma excelente oportunidade do jurídico, ou das empresas, verem o valor do jurídico numa gestão de contencioso com base em tecnologia. Nosso negócio é tecnologia. Eu sei quando o cara entra na minha loja, eu sei que idade ele tem, a última vez que ele comprou, que time ele torce, todo mundo sabe disso. E o BI traz isso para o jurídico de uma forma muito clara nesse tipo de assunto. Então, a primeira reflexão é, o quanto nós, das empresas, estamos realmente aproveitando aproveitando a riqueza dessas informações, que a análise de uma gestão de contencioso efetiva dá para o negócio. Então, odeio essa frase, que o jurídico é centro de despesas, é uma mentira isso. E aqui é um belo exemplo. O quanto, desde que bem aproveitados, desde que as empresas com bons profissionais nos seus departamentos jurídicos ou nos seus escritórios terceirizados, realmente estão agregando essa informação para melhorar a experiência de compra, de novo, experiência de compra do nosso cliente, ou a gente está brigando de defender, vamos ver o que acontece lá na frente, e a coisa vai crescendo. Esse é o primeiro ponto. Da porta para fora. Da porta para fora desse hotel, poucas pessoas, ou não são todas as pessoas, que conhecem o nosso negócio. O que dizer nesses confins do Brasil, ou nesses outros mundinhos ou brasis em que os nossos juízes ou os nossos legisladores vivem, que é um mundo totalmente diferente do nosso. Então, no Rio de Janeiro está tabelado R$ 2.000, atrasou o produto, não importa por quê, R$ 2.000. Então, você sai perdendo de R$ 2.000. Aí você vê o ticket médio da sua loja, se for abaixo de R$ 2.000, você já... Enfim, não preciso nem dizer. Então, acho que tem um trabalho, de novo, de mobilização do mercado, de educação do mercado em relação ao que é o e-commerce, para o público que talvez vai decidir se o cara vai receber R$ 2.000 num produto, num tênis que custa R$ 200, ou ele vai receber R$ 100, ou vai receber um produto novo, ou vai receber um valido de compra, ou vai receber a chance... Então, é um mercado difícil, mas tem espaço para a criatividade e depende da gente, em termos de mobilização, e a ferramenta, a tecnologia é fundamental. E a gente está num mercado de tecnologia, a gente não tem o direito de não usar isso para melhorar a experiência do cliente, e o jurídico é mais uma ponta disso. O outro lado é ficar defendendo, 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 enxugar dinheiro, como você bem falou, um trabalho sem fim, vão trocar o júri, culpa do júri, troca o diretor jurídico da empresa... Vou contratar o que cobra menos ainda, e aí ponho o mais bonito, e vamos ver se muda a coisa. A gente tem, no e-commerce, histórias tristes nesse aspecto. Então, é um convite para a nossa reflexão o quanto a gente está sabendo usar a riqueza dessas informações vindas de uma gestão de contencioso tecnológico, Marcio. Perfeito. Eu acho que a conclusão é que, mais um assunto que vale a pena se unir para a gente começar também a explicar para o judiciário esses modelos inovadores de negócio, antes que eles concluam, por conta própria. Só para também compartilhar com vocês, sem fazer propaganda nenhuma, no sentido do software, mas o escritório, por exemplo, eu não vou nem citar, então, o software proprietário, a gente usa um open source, aí não tem propaganda. Nós utilizamos no escritório um software aberto, que chama Pentahool, que ele é um software de BI. E a gente veio fazer um trabalho muito interessante para os clientes, que é justamente fazer este mapeamento, mapeamento no sentido do que vocês falaram, de identificar o que é problema. Às vezes a gente consegue identificar que o problema de logística é em determinada região, ou que, eventualmente, um determinado produto, porque a forma que o fornecedor produziu aquele produto não está contento, ou a forma que isso está sendo anunciado no site está gerando um problema, e que você identifica ali no software e já avisa a operação para ele poder modificar. Então, existem aí ferramentas que, de repente, você, entre aspas, exigir do seu jurídico, do seu escritório terceirizado, ele vai poder também colaborar um pouquinho na operação de vocês. Bom, aqui um outro assunto também jurídico. Abuso nas indenizações por danos morais presumidos, no atraso de entrega. Eu também escrevi um artigo sobre esse assunto, porque este incomoda muito. Porque ele incomoda não só do ponto de vista jurídico, como ele incomoda também do ponto de vista moral. situações absurdas que a gente verifica, onde, às vezes, o consumidor, ele abusa do exercício do direito dele. Aquele abuso de direito, seja na hora de reclamar, seja na hora de reivindicar, e ele extrapola. E pouca gente sabe, é óbvio que a gente também vai cair na questão da experiência de compra, o tipo de relacionamento que você quer com o seu cliente, mas apenas saiba que tem um artigo no Código Civil que diz que é ilegítimo o exercício de um direito quando o titular, vamos chamar aí de consumidor, exceda na manifestação e nos limites impostos da boa-fé. Ou seja, é aquele consumidor que, às vezes, tem razão, mas ele extrapola até mesmo na reclamação. Ele não age de boa-fé. Você sente nitidamente que o que ele quer é prejudicar a empresa. Tem aqui um caso de uma consumidora que ela foi obrigada a indenizar a empresa por reclamação abusiva na internet. Isso é só para ilustrar, não estou querendo fomentar isso, obviamente, aqui, muito embora a ideia aqui seja discutir a questão. Talvez a conclusão, de novo, já estou antecipando. Eu acho que a gente também tem que discutir de uma forma mais ampla e também catequizar o consumidor de uma forma ou de outra que ele tem os seus limites. Lá nos MBAs de Direito para Negócio Digital da FIA, eu costumo dizer que isso é típico da Constituição Federal, onde você tem todos os direitos, mas ninguém fala das obrigações. E aquela balancinha do direito fica desequilibrada. Todo mundo fala para o consumidor quais são os direitos dele, mas as obrigações ninguém conta. Então, eu, sinceramente, isso me incomoda bastante, que é a questão do abuso do direito, como também me incomoda, não tem aqui o slide? Não, não tem. Como também me incomoda aquele que abusa do direito no volume de reclamações. A gente tem um cliente, e no BI a gente pegou um consumidor, barra, devo dizer, advogado, barra do Rio de Janeiro. Coincidência? Não precisa nem do BI para isso. Ele comprava, chegou no prazo, chegou certinho, eu exerço meu direito de arrependimento. Não chegou, chegou atrasado, eu entro com a ação. Só com aquele cliente eram 23 ações. Postura adotada, porque identificado pelo BI e o jurídico que está mais na operação. Primeiro, dali para frente, tudo isso foi citado em qualquer processo que ele entrasse, dentro desse princípio de abuso do direito, e, como era advogado, a gente também oficiou a OAB para a OAB ver o que ela faz de uma pessoa que está se valendo da profissão e criando uma profissão à parte, que é, eu não vou trabalhar, eu só vou ficar entrando com a ação contra o e-commerce. Então, eu queria também que vocês contassem um pouquinho deste abuso do direito, às vezes, por parte do consumidor. Em primeiro lugar, eu queria dizer que sou carioca, então, quero vir em defesa do... Para entrar com dano moral contra você, começa com dois mil reais, Marcio. Eu sigo um fato. É, depois daqui eu vou dar um dano no fórum para entrar com uma ação de dano moral. Sem juízo de valor, doutora. É um fato. Eu posso fazer uma pergunta? Qual o seu maior volume de reclamação, PROCON e juizado especial por Estado? Não, é Rio de Janeiro. Ah, é Rio de Janeiro. Também é só um fato. Não, vamos lá. Eu acho que tem dois pontos bem interessantes que eu gostaria de comentar. primeiro é essa postura que hoje é até comumente chamada de o tal do advogado agressor. É um termo bastante comum, pelo menos na nossa área, que é exatamente isso. É o advogado que aproveita do fato dele ter a carteira da OAB e as facilidades e conhecimento do direito para, em qualquer situação ou qualquer oportunidade, ele entrar com um processo e meio que viver desses danos morais. Isso é o primeiro ponto. realmente, apesar da postura que eu até falei nas questões de BI, agressiva de acordo e etc., a gente usa o BI para identificar os casos que a gente chama de oportunistas. São os oportunistas do direito. Aquela pessoa que faz uma compra hoje no e-commerce, torce para que ela chegue atrasada por um, dois dias, para no dia seguinte ela ir lá no juizado especial ou no PROCON e fazer uma reclamação. Então, esse tipo de perfil a gente também mapeia através do BI para que a gente não tenha uma postura muito flexível, eu diria, com eles, com essas pessoas. O segundo ponto é com relação ao uso da internet. Essa é uma questão que eu acho muito interessante, Marcia, porque hoje a internet é um canal de comunicação aberto que não tem limites, limites de tempo e limites de divulgação. Então, hoje as pessoas usam a internet como uma arma, às vezes contra a empresa, o que é ilegítimo. Você usar a internet ou você se expressar de forma agressiva contra uma empresa com o objetivo de forçá-la a te atender. Hoje, e já temos algumas decisões no judiciário, sim, favoráveis a empresas, mas ainda é uma luta que eu acho que vai ser muito longa da nossa parte. E também uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pregar e tentar divulgar da melhor forma é com relação ao uso aceitável da internet, que hoje é exatamente a contrapartida entre o excesso de direitos do consumidor, que leva as pessoas ao abuso, e a gente, por outro lado, também conseguir mostrar para as pessoas que o uso responsável da internet é muito importante. Essa questão para falar de dano moral, eu acho que acabou... Ninguém analisa o que é o dano moral, não justificando a questão de um atraso na entrega, você comprou um produto e ele veio com defeito, a gente sabe que tem todas essas nuances que é muito ruim para quem está comprando, mas é aquilo, já está tabelado o dano moral, dois mil reais, mas o quanto foi atraso de um dia, dois dias, tem fatores que fogem do nosso controle, trânsito, chuva, então tem fatores que acontecem atrás da entrega, a própria lei da entrega, que você tem turno para entregar na cidade, no trânsito caótico de pensão em São Paulo. Uma coisa que você comentou, a gente também mapeia essa questão dos clientes que, na verdade, eles buscam oportunidades para obter vantagens. Outro ponto também que eu acho que a gente tem que ter um pouco de atenção e talvez as empresas se unirem, é com relação a comunidades que tem que procuram erro no site da empresa, eles se juntam e aí começam a atacar a gente na mídia para quê? Para forçar o atendimento e, assim, a gente fica muito exposto. Isso é um tema que eu acho muito delicado e a gente precisaria tomar uma medida em conjunto porque acontece muito. São especialistas que procuram falhas para obter vantagem. Bom ponto, Fernanda. A gente podia ficar o dia inteiro aqui contando casos bizarros de dano moral, vou contar só dois. Um sujeito lá, um caso, o sujeito está processando a Netshoes porque o Rogério Senna anunciou que ia se aposentar, ele não se aposentou mais, aí ele comprou uma camisa do São Paulo, então a culpa é da Netshoes e está cobrando dano moral por isso. Essa é uma. A outra que a gente pegou que era um pilantra recorrente, ele fazia o seguinte, ele comprava camisa de vários times e aí dizia que a camisa que ele comprou da Netshoes estava com algum problema e ele devolvia a camisa. Só que ele devolvia um pano de chão lá que ele comprou do camelô e ficava com o original que custa 250 reais. E ele foi fazendo isso várias vezes, aí é um outro exemplo da eficiência do BI, pegamos esse pilantra e agora a gente está indo atrás dele. Mas é o que você bem falou, qual é o conceito por trás disso? Será que eu comprei uma camiseta de um time e era para chegar na sexta, chegou no sábado, dando moral do sujeito? Ou, vamos lá, ele tinha um jogo do filho dele da final do campeonato e ele comprou aquela chuta? Poxa, é diferente. Será que ele comprou uma geladeira, comprou um freezer lá na Senova? Cada caso é um caso, não é? Exato. E, à medida que você tem isso tabelado, você fode de uma interpretação individual, então fala, não, atrasou qualquer empresa, qualquer e-commerce, qualquer produto, qualquer... Então, temos que trazer isso. Se a gente olhar o histórico, principalmente do Natal de 2010, a gente vê que o mercado estava em uma condição e hoje, sem dúvida, e vocês aqui são exemplos disso, como a gente está melhorando de novo, voltando do tema, níveis de serviço. Mas até isso chegar em termos de uma consciência coletiva e de respeito do consumidor e uso consciente dos direitos, comunidades, baita exemplo, redes sociais, a gente está falando de judiciário, mas não sei a realidade de vocês, acho que seja muito parecida. Os principais fóruns de reclamação estão migrando dos tribunais do Rio de Janeiro e outros lugares, não só do Rio, Amanda, mas para o Facebook, então, sim, a discussão está sendo travada lá. E aí vem a outra reflexão, o quanto nós, enquanto empresas, estamos tratando de rede social, o quanto o jurídico de vocês, a central de atendimento, atua nesse mundo, ou, de novo, estamos naquele modelinho brick and mortar de ficar enxugando gelo, definindo processo, definindo processo, não vamos sair desse lugar fazendo isso. Temos que inovar também. Perfeito. Eu acho que o que falta do judiciário é justamente fazer o que ele tem que fazer, entender a situação fática e aplicar o direito. Acho que a coisa está um pouco automática. Também, só para acrescentar, a gente teve um caso emblemático lá no escritório, o cliente do meio de cosméticos vendeu para o estado do Rio de Janeiro, é um fato, não um julgamento de valor, Coincidência. Shampoo. Vendeu shampoo, o shampoo atrasou um dia, e a moça entrou com um pedido de dano moral. A advogada do escritório ficou indignada, e falou, doutor, se fosse produto para chapinha, eu até entendo que poderia ter um dano moral. Porque ficar um, dois dias sem chapinha... Problema. Mas shampoo... Então, eu acho que cada caso é um caso. De fato, acho que tem abuso, lembro também de um outro caso, aí não é o e-commerce, a gente trabalha lá também um pouquinho com a imagem, as marcas no meio digital, e um grande fabricante de panetone ficou indignado e ligou para a gente, a gente foi para uma reunião, porque tinham postado um vídeo, aqueles vídeos caseiros, com um bicho dentro do panetone. E a gente notificou, porque achou que aquilo era um abuso, o dono e fundador da empresa, indignado com aquele jeito italiano, falando, mas, ó, vem aqui. me levou até a fábrica. Está vendo esse forno? Se o bicho estivesse aqui dentro, essas patinhas que estão aqui no vidro, elas não estariam assim, elas estariam todas... Ele indignado. Enfim, a coisa caminhou, e depois a gente ficou sabendo que ela fez aquilo por vingança. Porque o panetone não tinha o gosto que ela esperava, então ela decidiu que... Na época que a gente tirou o vídeo do ar, já estava com 600 mil visualizações. Compartilhamento eu nem lembro. Então, olha o tamanho do estrago. Então, eu, sinceramente, acho que isso tem que ser visto com um pouquinho de calma. Só uma informação também para vocês, bloquear o consumidor não é uma solução jurídica. Vocês não podem fazer isso, isso pode caracterizar crime contra a relação de consumo. Se ele, a partir daquele momento, começa a ter problemas técnicos, entrar num looping e tal, isso é um outro assunto. Só também fazer aqui uma observação, porque minha consciência pesou com relação ao Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, o Estado do Rio de Janeiro tem essa questão muito pela eficiência do Estado. O Estado do Rio de Janeiro é o Estado com o maior número de juizados especiais espalhados pelo Estado. Lá você vai comprar o pão, você passa por um juizado especial, então o carioca compra o pão e, de repente, entra ali com um processinho por causa da eficiência, do acesso. É tudo muito fácil. Quantidade muito grande, realmente. Antes, de fato, terminar aqui o nosso painel, e aí eu não sei nem se a gente vai ter tempo para perguntas, infelizmente, isso vai depender da organização, só queria deixar uma listinha de outros assuntos que eu acho que vale a pena vocês acompanharem. Saibam que tem um anteprojeto de lei de proteção de dados que vai impactar fortemente a operação de vocês, porque esse anteprojeto está sendo tocado pela doutora Juliana, que até é uma pessoa muito sensata, mas que, querendo ou não, ela é a chefe de todos os PROCONs do Brasil, ela está muito aberta a ouvir todos vocês, mas eu acho que não tem muita participação do e-commerce nessa discussão, nós fizemos um evento lá no escritório, a participação foi maciça no evento, mas foi o único evento que eu não vi essa discussão e acho que vale a pena, porque se vocês não falarem o que vocês acham com relação ao assunto, vão determinar para vocês o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter um custo muito grande na guarda desses dados. Lei de entrega, que a gente comentou aqui, tem um projeto para uma lei federal, e aí o problema não vai ser só São Paulo, dentre outros assuntos que eu acho que vale a pena vocês ficarem atentos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, de lá até lá, imensamente pela participação. A gente está aqui à disposição, se tiver o tempo para... Muito obrigada. Muito obrigada.